Você sabe o que é frente parlamentar? Vou explicar para vocês. A frente parlamentar é uma convocação de todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, tá? Em torno de um só propósito, tá bom? O que está acontecendo hoje? A gente não está tendo mais a frente parlamentar, infelizmente. Por quê? Não está sendo convocado os vereadores para poder lutar por essas causas. E fazendo isso, automaticamente, quem perde é a gente cidadão. Então, preste atenção no poder que você tem. Você pode convocar uma frente parlamentar, sabia? Você pode ficar aqui na Câmara e pedir isso. E fazer com que todas as coisas que eles vão poder debater e fazer, acontecer. Um exemplo bem simples, clássico. Saúde. Saúde aqui em São Paulo, a saúde é muito crítica. O SUS, infelizmente, não tem uma capacidade para conseguir manter todos os pacientes que hoje tem lá, tá? Então, concorda comigo uma coisa, gente. Se você conseguir hoje, hoje, fazer uma frente parlamentar referente à saúde, imagina 55 vereadores lutando para ajudar a nossa saúde. Se você acha que 55 vereadores lutando em um só, um só motivo para poder fazer a coisa como você, você acha que não acontece? Se você saber que esse poder é seu, compensa bem, tá bom? Pensa muito bem, porque você, que está aí me assistindo, pode muito bem nos ajudar a continuar a fazer a nossa em São Paulo cada vez melhor. Então, pense muito bem nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.